Olá, meus amores! Abertura de caixa do episódio 16 da Jequiti. Vou abrir aqui com vocês a minha caixa. Aqui, ó, peraí, que eu tenho que achar aqui, ó. O plástico. E tchararam! A caixa vem embalada por fora e por dentro, tá? Eu amo isso. Então, espera aí, que eu vou ver se eu... Peraí, gente. Deixa eu encostar só um pouquinho. Nossa! Que cheiro! Que cheiro! Essa caixa tá num cheiro que eu queria que passasse pela tela. Ó, um kit da Eliana, tá? Com quatro miniaturas. E vendi duas caixas de sabonete sem isso masculino, que é uma delícia. Você fica cheiroso com a pele hidratada macia. Veio dois, né? Veio um portiolho pra pronta entrega. Não. Ah, depois eu vou conferir se é um pra pronta entrega ou se os dois é de cliente. Gente, esse perfume aqui... Só um minuto! Esse perfume aqui é muito gostoso. Aí veio uma caixa de sabonete, eu provoco, de morango com champanhe. Esses sabonetes são uma delícia. Eu vendi um esfoliante pro bumbum, né? Ele é esfoliante, no caso, ele tem ácido salicílico que ajuda nas manchas. E provitamina B5 e colágeno, pra dar firmeza e elasticidade. O hidratante pro bumbum. Eu vendi um colágeno hidrolisado. Um patrícia bravanel essência, que é um cheiro de riqueza. Um cheiro muito gostoso. E veio as minhas queridinhas, né? Veio mais uma do ciclo 16. Só que eu mandei pedido dele. Se desse, eu mandava outro, né? Mas, por enquanto, eu ainda não sei. E veio a do ciclo 18. Gente, que tá assim, maravilhosa. Então, se você gostou, se você já usou, se você quer comprar... Comenta, compartilha e curte o vídeo, pra eu saber. Comenta, compartilha e curte o vídeo. Comenta, compartilha e curte o vídeo. Comenta, compartilha e curte o vídeo.